Deusa das Águas Deusa das Águas Deusa das Águas Protetora do Lago Deusa das Águas Protetora do Lago Rainha do Lago Verde Desse Arquífero Encantado Rainha do Lago Verde Desse Arquífero Encantado Ela é a flor do Mururé É a guardiã dos lagos de Garapés É a mais bela flor, a mais formosa Rainha do Lago Verde Do meu voo de cor de rosa É a mais bela flor, a mais formosa Rainha do Lago Verde Do meu voo de cor de rosa Dança, rainha, incendeia Essa nação Protetora da vida e das águas Do acuífero de alta e do chão Dança, rainha, incendeia Essa nação Protetora da vida e das águas Deusa da preservação